Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Gente! Gente! Vamos ver o que a mala tem pra gente? É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! O cajado do Guido Ancião! Tive um dia que a gente achou o cajado! Foi um dia em que o mundo ripelíaca ficou sem cor! Essa guida aí, ó, tava chorando desesperada! O mundo tava perdendo a cor, a gente tava perdendo a cor, o vulcão tava sozinho e o Guido Ancião desaparecido! E tava tudo um drama só! E foi um dramalhão mesmo! Até que... E o que a gente descobriu? Além de ter salvado o Guido Ancião, Que os adultos também precisam de ajuda! Ai, como é lindo o mundo ser colorido! Ai, ai!